Vamos fazer um tire list aqui, assim, ó, na base do Furacão, que é o melhor trio de ataque campeão da Champions desde 2010, tá bom? Então, João, já pode colocar aí na tela, eu vou ler aqui pra vocês quais... Ah, já tá bem fácil aqui. De 2010 pra cá, então, tem ali a Inter de 2010 com o Eto'o Milito e Pandev, Barça de 2011, é... Ah, tá, Barça de 2011, Bahia de 2013, BBC, MSN, aí tem o Liverpool, tem o Bahia de 2020 e tem o Real de 2022. Alguns pontos aqui rápidos? Vai, explica. Clarinha, bem rápido. Alguns campeões de Champions, a gente não conseguiu identificar um trio, né? O Chelsea, por exemplo, os dois títulos não tinham trios ofensivos propriamente ditos, né? A gente deu uma forçadinha com o Rodrigo também nesse último título do Real, mas, pô, ele foi importantíssimo, então, né? Vale a pena o complemento. E mais o quê? Ah, e o gancho disso tudo é porque Salá Mané e Firmino agora faz parte do passado. Ih! Nossa, pintou o Remington na nada. Jequiti? Ô, João. Nós vamos começar a transmitir a Fórmula 1? João, não começa com esse spoiler aí não, que a gente fica tenso. A gente fica tenso. Seguinte, vamos acelerar, ele mandou aqui. São três... Fiquei confuso aí. Então, ó, lá em cima é o top. É o fundo de tela do João. É. Lá em cima só pode um. Lá pode um. E o resto a gente... O resto... Então, vamos começar pela estrela 1. Qual é o menos aí? A Inter de Milão, né? É, já põe o Eto'o Milito e Pandev. Porque essa Inter aí foi muito um trabalho do Mourinho defensivo, né? A melhor... Ele mesmo diz, né? Que é o maior bloco defensivo que ele já teve. Um time que era muito forte com o Eto'o pressionando lá na frente. Tinha o Snyder ainda nesse time jogando fino da bola, mas não se destacou pelo trio ofensivo, né? E que a gente forçou, né? Não é um trio isso aí. O Pandev jogava muito mais ali com o ponto do meio campo do que lá na frente. Mas tudo bem. Ok, tá aceito. O Eto'o marcava a lateral. Mais aqui, hein? É, eu sei que o Flaninha vai falar. Tem o Messi, mas... Tem o Messi, mas assim, Vila e Pedro, né? Cara, eu sou muito fã do Davi Via. É, é. Eu achava ele um baita de um jogador. Eu sei, eu sei. Assim, é que o Pedro é... Pô, um jogador importantíssimo. Mas foi importante, é. Do Barça, né? Foi, cocô. É que se a gente compara com os outros... Então, é esse o ponto. Mas a Tia Liste é isso. É, eu sei. Então, por exemplo, a gente vai tirar... O Mandzukit é o quê? Robin Ribeiro? BBC? MSN? Não, não, é aqui. Entendeu? Qual é o título que vocês acham, assim, mais emblemático do Barcelona, né? Nessa lista que nós temos aí? Não, pra mim. De 2011 ou de 2008? Não. MSN? MSN é... Não, o título, não o trio. Não o trio, o título. É o do MSN, né? Porque em 2009, entre 2009 e 2011, Tati, o que ficou mais marcado na espanha de 2009? É, é porque é que é aquele ano do Barça, o Barça ganhou tudo, cara. Todos os títulos, entendeu? Então, o 2009 do Barça é muito marcante, sabe? Dá pra jogar o 2011 aí. É, acho que dá. Então vai, põe. Tá. A gente tem cinco minutos. O do Bayern... Qual? Tá por aí também, hein? Então, qual que a gente... Me para, é que assim, Robin Ribeiria é muito marcante, né, cara? Eu acho que o do Bayern tá na segunda. Esse Robin Ribeiria... Eles estão trabalhando, os caras que estão fazendo aí esse negócio? É, pois é. O Guilherme é esse Pedro embaixo. Isso, por favor. Isso, ali do lado do... Aí. O Manzoukite e o Robin Ribeiria na segunda prateleira. Não vai ser meu principal trio. Não. É, então o Guinabre e o Coman vai pra baixo. Isso, é. É, o problema são os números desse trio, né? É que era o leva esse daí, entendeu? É, era o leva. Olha, por acaso foi o Guinabre que arrebentou na fase final. É, o Guinabre foi o cara do mata-mata, né? E o Coman fez o gol do título. Mas não era o trio, entendeu? O Coman eu concordo, mas o Guinabre arrebentou no mata-mata. É. Puta, esse Bayern aí... Olha os de baixo. Olha os de baixo. Tá. Entendeu? Olha... Ah, mas o Vini, Benzema e Rodrigo, pela forçadinha que deu aí, eu entre Guinabre, Lebre e Coman, não vejo assim. Não, não, não. Pra mim, o próximo, aí, é Salah, Mané e Femina. Em uma estrelinha ou duas? Duas. Duas. Ah, tá. E pra mim, tá atrás dos três de baixo. Pra mim, o Vini, Benzema e Rodrigo, é que na verdade, assim, ainda não é um trio, pode vir a ser na próxima temporada realmente um trio mais constante, né? Hoje é, o Real Madrid hoje é uma dupla, Vinícius e Benzema. Você é a dupla, né? É. Mas eu acho que tem potencial e já foi muito decisivo essa temporada, esse trio aí. É, o Rodrigo fez um negócio de estudo, né? Porque jogou junto várias vezes. Eu coloco nas duas estrelas. É, pode ser. Mas no passar do tempo, pode ser melhor. O problema é que, vejam só, só tem um lá em cima. É que eu já tenho um lá em cima. Ah, mas aí tá ok, porque vai ficar um a mais, ou nas duas estrelas, ou nas uma estrelas. É, pois é. MSN na primeira, né? Cara, não tem como não ser, mano. É muito gol. Eles eram. Era uma coisa só. Óbvio que eles tinham o Xavi e Iniesta, o que também ajudou pra caramba, né? Busquete, Xavi e Iniesta. Esse trio aí é... A gente discutiu o trio de meio de campo recentemente, né? Foi. É, tipo, era sacanagem esse trio de meio de campo. Então, óbvio que isso também ajuda. Mas era impressionante. Mas não vai ganhar na unanimidade, não. Eu vou de Bale, Benzema e Cristiano. É que o problema do Bale, Benzema e Cristiano... Comidinhas, comidinhas à parte, comidinhas, conversinhas. Não foi isso que o Cristiano Ronaldo falou? É, eles não precisam de jantar junto. Ah, verdade. Não precisa ser amigo. É, precisa ser amigo. Não, não precisa. Mas que tinha ali uma simbiose, um negócio... Tinha. E outra coisa, quantas champions, quantas champions ganhou o BBC? Não, em termos de resultado, é bizarro o BBC. Só que, assim, não é um trio que ficou... Eu acho até por essa falta de conexão entre eles, que não ficou tão marcado assim, entendeu? Eu acho que, por exemplo, o Cristiano tá muito acima dos outros dois. Apesar de o Benzema dar muita assistência pro Cristiano e o Bale ser decisivo em determinados momentos. Só que eu acho que a parceria entre Messi, Cristiano e Suárez, ela ficou mais evidente. Messi, Cristiano e Suárez, não. Ela foi mais midiática, né? E não, em termos de gols, eles marcaram os três mais gols que o Bale, o Benzema e o Cristiano. Assim, entre os três, eles marcaram mais. A gente está comparando, o povo aqui no chat tá escrevendo, a gente está comparando o trio na Champions. Porque a gente tá comparando os trios campeões de Champions. É, pô, gente, é BBC, cara. Então, coloco aí essa quentinha na argumentação de vocês. E outra coisa, o Becler não tá aqui. Vamos votar na BBC, meu. Vamos embora. O Becler não tá aqui, é ótimo. Não, assim, de fato, objetivamente, título, pá, pá, pá. Aí, ó. Acho que tem uma boa definição. Ok. Mas o que é que é lá, três estrelas? É o Gorila Roxo. Volta lá. É o Gorila Roxo que deu a resposta. Gorila Roxo. O Gorila Roxo tá certo. Tá certo. Tá certo. Então, beleza. Então, o que é que é a três estrelinhas? É maior ou menor? Ou melhor? Eu voto na poesia. Eu voto o MSN. Eu acho que, assim, repito, pra mim, com o passar do tempo... Melhor que o MSN, desculpa, Tati, só o ICQ. Gente, até outro dia eu sabia o número do meu ICQ. Nossa senhora, desculpa, Tati. Com o passar do tempo, eu acho que a gente vai colocar o trio BBC num nível maior do que a gente tem eles hoje. O problema, pra mim, é que a distância entre Cristiano e Benzema do Beio vai ficar muito grande nos próximos anos. O que é isso? O cara fez um gol de bicicleta, Beio. Não, eu tô falando, Arthur. Eu tô falando que o Cristiano é um dos maiores jogadores da história do futebol. Sim, sim. Ele marcou muito. Da história do futebol. Tá, tá. Não, eu tô pensando em finais de Champions. Champions. O Benzema vai ganhar a bola de ouro esse ano. Exato, Aliano. É. E o Beio vai ficar um pouco pra trás nessa história. Em compensação, o Messi, o Suárez e o Neymar, a magia e tal, né? Vai ficar sempre os três conectados, né? Obviamente que a gente vai ter o Messi como, tipo, o maior jogador da história do Barcelona. Beleza. Mas a gente sempre vai lembrar dos três juntos por essa conexão que eles tinham. Então, assim, eu acho que o resultado é o BBC, mas que vai ser lembrado como trio, eu acho que vai perdurar mais na história, Messi, Suárez e Neymar. E tem uma coisa que acho que pesa, pelo menos na minha impressão, você olha pra esses seis nomes aí, o único que ficou no clube até apodrecer a relação foi o Beio. E aí você fica com a impressão de que o Beio foi muito menos importante. O Suárez saiu falando mal, hein? Não. Não, tudo bem. Isso aí é a diretoria do Barcelona, a gente separa do clube Barcelona, entendeu? O Beio se desconectou do Real Madrid já tem muito tempo, né? Ele tá saindo agora, mas a desconexão... Concordo, mas não muda o meu voto, mas acho que o chat votou também aí. Isso, exatamente. O chat votou e o chat votou pela magia. É, fã de Harry Potter. Pela poesia. Brincadeira com a minha cara. Não, em termos de título, não tem pra mim nenhum tipo de comparação, cara. É claro. É uma lavada do Beio, Benzema e Cristiano, assim, ele. Os números estão aí. Lavada. Mais. Quatro times. O chat votou na magia e no churrasco. Afinal, o Beio, Cristiano e Benzema não faziam churrasco. Não faziam churrasco. Não, não faziam churrasco. Não era mesmo. Não faziam churrasco. Então... Não. Ganhou churrasco. Tá aí, então, a nossa cheerleague já. E...